E saudade de você, e vontade de ver Engaraçada que teve teu calor E ouvir a tua voz, e te dar a tua ação E sentar, e respirar, e ver amor Até o sol vai lá, até o sol nascer E mais chover, cinco dias sem parar E vai passar o furacão, na nossa cama E mais chover, cinco dias sem parar E nem o fim vai apagar, a nossa chama E mais chover, cinco dias sem parar Tchau.